Bom dia, meu pastor. Estou aqui numa missão, viu? Aqui em Carpina. Pastor Evandro. Um abraço pra ele, pastor Evandro. Abraço, um abraço pra você. Pastor Evandro. Pastor Evandro. Ele fica aqui em Zacarias, como gente, viu? Carpina. Estou aqui numa missão aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Legenda Adriana Zanotto